Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para nossa atividade de inglês da semana. Abram o caderno de inglês, coloquem o nome, quinto ano A, a data de hoje, pulem uma linha, coloquem o assunto. Hoje nós vamos estudar os School Objects, o material escolar. Então, coloquem aí, tanto School Objects quanto o material escolar. Então, a nossa atividade vai ser assim, vocês vão copiar o vocabulary, vocês vão copiar só a parte escrita, tá bom? Eu coloquei imagens, mas elas são só para ilustrar, só para conhecimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos School Bag. School Bag é a mochila escolar. Notebook. Notebook, o caderno, o caderno que vocês usam aí para fazer cópias. Pencil Case. Pencil Case é o estojo. Eraser, borracha. Eraser, borracha. Pencil, lápis, pen, caneta. Então, vamos repetir. Depois aqui temos Roller, que é a régua. Então, vamos repetir. Então, vamos repetir desse slide aqui. Roller, 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 Book, Book, Sharpener, Sharpener, Scissors, 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 Crayon, Crayon, Color Red Pencils, Color Red Pencils. Então, se precisar, vocês voltem para ouvir novamente, ok? Então, esses são os School Objects que nós vamos aprender hoje. Tem mais, mas a gente vai aprendendo devagarinho, aos poucos, tá bom? Então, a atividade que vocês vão fazer, depois de copiar esse vocabulário, vocês vão responder. São só essas duas perguntinhas. A primeira, o que você leva na sua School Bag? O que é o School Bag mesmo? Olhem lá, lá no primeiro ilustração, lá na primeira palavrinha do vocabulário. O que é o School Bag? Então, você vai responder o que você leva na sua School Bag, mas você vai responder em inglês. Não se esqueça, em inglês. Ah, por exemplo, eu levo Book, Notebook, Pencil Case. Aí, vocês que pensam, tá? E na dois, o que você tem no seu Pencil Case? O que é o Pencil Case mesmo? Olhem lá, o que é o Pencil Case? O que você tem no seu Pencil Case? Certo? Escrevam em inglês também. Olhem no vocabulário, olhem o significado e coloquem as palavrinhas aqui em inglês, tá bom? Boa atividade para vocês. Se qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo. E até a semana que vem. Bye, bye!